Olá, meus amigos! Sejam todos muito bem-vindos ao canal Ativo Virtual. Neste vídeo, vou apresentar para vocês uma perspectiva de pagamento de dividendos do Santander para o quarto trimestre de 2021, porque eu recebi muitos comentários de pessoas pedindo para analisar o banco e também alguns investidores não muito contentes sobre o pagamento de dividendos mais recente. Então, vou falar desse anúncio de dividendos que acabou de acontecer, analisar os indicadores fundamentalistas do Santander com as ações Samb3, Samb4 e Samb11 para entender qual ativo está mais rentável e avaliar as perspectivas além do preço teto. Mas desde já, convido a vocês que se inscrevam no canal e deixem um like neste vídeo, justamente para estimular que conteúdos como esse continuem sendo produzidos. Lembrando de ligar o sino de notificações para não perder nenhuma análise aqui do canal. Tudo para manter você bem informado para aproveitar as oportunidades do mercado. Vem comigo! Olá, investidores! Aqui é o Alex e você está no Ativo Virtual. Estou novo por aqui e falamos sobre negócios, economia e empreendedorismo. Mas, por favor, considere virar membro do canal e deixar sua avaliação com gostei ou não. Isso vai me ajudar a trazer conteúdos cada vez melhores. E se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários. Isso pode ajudar outras pessoas. Vamos lá! Então vamos começar analisando os dados fundamentalistas do Banco Santander e, como eu sempre faço nesses vídeos, vamos de um nível mais alto e, depois, aprofundando à medida que o vídeo evolui no assunto, justamente para toda a informação fazer sentido. E, no decorrer desse vídeo, eu vou apresentar para vocês o anúncio de dividendos mais recentes do banco, fazermos algumas análises para entender quais são as perspectivas e possibilidades de pagamento no quarto trimestre de 2021 e, assim, o investidor poder tomar a melhor decisão a respeito do patrimônio investido. Mas, vale lembrar, esse vídeo não é uma recomendação de compra e nem de venda de nenhum dos ativos que vamos mencionar aqui, mas o propósito desse vídeo é servir de ferramenta para apoio à tomada de decisão do investidor. Então eu vou fazer desse vídeo o mais compacto possível e o mais objetivo possível, dando informações concisas para que vocês possam tomar a decisão de vocês. Então, começando aqui pelo patrimônio líquido do banco, ele possui R$ 105,5 bilhões, com um valor de mercado de R$ 115,4 bilhões. O free-flush do banco não é bom, com 10,04%. E só explicando isso aqui, na minha avaliação, por isso eu falo que não é bom, o free-float ideal de qualquer companhia deve ser de, no mínimo, 25%. Mas, no caso do Santander, o free-float das ações ordinárias são de apenas 10,04%. No entanto, o tag-along entregue pelo banco é de 100% para todos os seus ativos. E, justamente começando por Samb3, as ações ordinárias, até a data de gravação desse vídeo estão cotadas a R$ 14,47, com o dividend yield dos últimos 12 meses muito bom de 9,33%. Além disso, as ações preferenciais Samb4 estão cotadas a R$ 16,35, com o dividend yield de 9,09%. E, por último, Samb11, que são as Units, cotadas atualmente a R$ 30,79, com o dividend yield de 9,21%. E, como eu sempre faço nesses vídeos, mostro aqui para vocês a comparação dos ativos do Banco com o Santander, justamente porque cada classe de ativo dessa recebe um diferente percentual de dividendos, ou JCP, ou seja, os proventos pagos de uma maneira geral, e que, dependendo da cotação do ativo, isso vai influenciar no dividend yield. E, como um dos pilares que eu sempre ensino aqui para vocês, de avaliação de qual classe de ativos pegar de uma determinada empresa, é justamente o custo de aquisição versus o dividend yield dos últimos 12 meses, podemos ver claramente que Samb3 possui a melhor relação custo de aquisição versus dividend yield dos últimos 12 meses. Embora não seja o ativo com a maior liquidez das três classes de ativo, sendo essa Samb11, mas todos os ativos aqui possuem tag-along de 100%, como eu mencionei para vocês, e Samb3, o melhor custo de aquisição versus dividend yield. Então, o vídeo vai ser baseado em cima de Samb3 a partir desse momento. E só lembrando que Samb11, por ser uma unit, ela é uma composição de ações, por isso ela possui uma cotação mais alta. E eu vou relembrar aqui alguns resultados do terceiro trimestre de 2021, justamente para fazer sentido para vocês a análise que estamos fazendo aqui nesse vídeo, porque atualmente a receita total da companhia demonstrou um crescimento de 16,5% em relação ao terceiro trimestre de 2020 e um crescimento de 12,5% no lucro líquido da companhia. E de uma maneira geral, podemos ver que todos os indicadores do banco foram melhores quando comparados ao mesmo trimestre de 2020. Além disso, uma eficiência realmente muito boa, de 35,7%, poucas empresas possuem uma eficiência dessa, um ROAE de 22,4%, que garante a liderança do Banco Santander em relação a esse indicador. E quando falamos da carteira do banco no destaque para o varejo, percebemos que os resultados do banco em setembro de 2021 cresceram em todos os pilares, chegando a um total de 13,3% de crescimento em relação a setembro de 2020 e na carteira ampliada com 13,1%, além de um índice de basileia excelente que o banco vem demonstrando ao longo de vários anos. E falando do anúncio de proventos que o banco trouxe, esse na forma de juros sobre capital próprio, ou seja, o JCP, o banco está pagando 249 milhões de reais no total para todas as suas classes de ativo. E só lembrando que o JCP possui 15% de alíquota fixa de imposto de renda sobre este valor. Então, por essa razão, temos o valor bruto por ação e o valor líquido por ação, justamente porque vai ter que descontar o valor do imposto de renda retido na fonte, onde as ações ordinárias vão receber 0,027, as ações preferenciais vão receber quase 3 centavos e as ações em Unity vão receber pouco mais de 5 centavos por ação. Trazendo nosso quadro resumo para ficar fácil de visualizar as datas, mostro aqui para vocês que a data com vai ser no dia 7 de janeiro de 2022. Em outras palavras, se você quiser receber esse provento pago pelo Santander, você precisa ter posição acionária no dia 7 de janeiro. Pode comprar as ações se você desejar a qualquer momento até o dia 7. Só não pode deixar para comprar no próximo dia útil, que é dia 10 de janeiro de 2022, porque aí as ações vão ser negociadas em juros. Em outras palavras, você não vai ter o direito de receber esses proventos que serão pagos. A data do pagamento vai ser no dia 3 de fevereiro de 2022. E aqui começa a bronca do investidor, porque trazendo para as ações Samb3, que são as ordinárias, esse provento líquido pago vai se representar apenas 0,19%, e Samb4, as ações preferenciais, apenas 0,18%, e Samb11, com apenas 0,184%. Claro que novamente chama a atenção de vocês para as cotações de cada ativo desse, mas de qualquer maneira, realmente o banco fez um muito baixo. Mas vou pedir calma a vocês a respeito desse pagamento, porque como vocês viram no primeiro slide que eu mostrei para vocês, o Santander já pagou 9,33% nos últimos 12 meses. Então, o que ele está fazendo agora é agregando mais nesse pagamento. E só lembrando para vocês que o pagamento feito em 2021 apenas foi de R$ 1,35, ou seja, 9,32%. Com mais esse pagamento, o rendimento vai para quase R$ 1,38, correspondendo a 9,51%. É claro que o investidor não queria ver esse resultado de apenas 0,19%, mas para os investidores de longo prazo e formadores de carteira de dividendos, esses já receberam 9,32%. E isso reforça a ideia de que o investimento de longo prazo acaba tendo seus benefícios. Ainda mais quando observamos os dividendos distribuídos ao longo dos últimos 10 anos, iniciando em 2011 até 2021, claramente vemos a progressão do banco na distribuição dos seus proventos. Um destaque especial, a partir de 2017, que a partir desse ponto, o banco só cresceu nos seus dividendos, representando uma taxa anual de crescimento composta de 14,8%. Então, gradativamente, o Banco Santander tem entregado mais dividendos para os seus acionistas. E, obviamente, ele ter feito isso porque ele possui condições de fazer, justamente porque podemos ver aqui no lucro líquido, também desde 2011 até 2021, que nos últimos 5 anos o banco entregou mais 15,9%. Então, de uma maneira geral, como aconteceu com a distribuição de proventos, ou seja, os dividendos e JCP, a partir de 2017, o banco conseguiu ter uma lucratividade mais expressiva e assim conseguiu repassar mais para o investidor. Ressalva essa que em 2020 houve uma queda da lucratividade por conta da pandemia, e isso afetou todos os bancos. Mas, com a retomada de 2021, o banco conseguiu entregar mais proventos. Bem, e por que o banco conseguiu fazer isso? Estou aqui no site de Relações com Investidores, ou seja, a RI do Santander, onde vocês podem ver que eu vou clicar aqui em Dividendos, e na sequência eu vou clicar em Prática de Distribuição de Proventos, onde vai levar a gente para um trecho do Estatuto Social da companhia. E dando um zoom aqui para facilitar a visualização de vocês, essa Prática de Distribuição de Proventos está no Estatuto Social do Banco, onde ela descreve que a primeira das quatro aspirações do Santander é seu maior banco no Brasil em geração de valor aos acionistas. Em linha com esse objetivo, o Santander pretende remunerar seus acionistas com uma distribuição de 50% do lucro líquido anual, sendo esse superior ao que é determinado pela legislação em 25% dos ganhos. Então peço a atenção de vocês nesse ponto, justamente porque vamos usar esse parágrafo para fazer a análise do Banco Santander. Bem, então temos que trazer aqui, para sustentar as projeções que vamos fazer, o que o banco já fez no ano de 2021, e ele já pagou R$ 6,4 bilhões nos nove primeiros meses de 2021, tendo uma lucratividade também nos nove primeiros meses meses de 2021, de R$ 11,9 bilhões. E como eu sei isso? Através das demonstrações financeiras intermediárias consolidadas que o banco apresentou no dia 30 de setembro de 2021. E só lembrando, tudo isso que eu estou mostrando para vocês está disponível no site de relação com o investidor, e justamente por ser lá a fonte mais fidedigna possível para obtermos as informações, é que eu consulto diretamente a RI do banco. E se viermos na página 6 desse documento, podemos conferir o lucro líquido atribuível à controladora, que foi de R$ 11,9 bilhões, com os dividendos pagos de R$ 6,4 bilhões. Então, está provado aqui qual foi a lucratividade do banco e qual foi a quantidade de dividendos e remuneração que o banco forneceu para os acionistas. E não para menos, se olharmos também os dados do Status Invest, os valores são iguais, com R$ 11,9 bilhões e proventos pagos de R$ 6,4 bilhões. Então, dando continuidade ao ensinamento que eu estou passando para vocês sobre como aferir lucratividade e fazer essas projeções, vou explicar aqui para vocês que o que temos que fazer agora é dividir o lucro líquido do banco pelos proventos pagos. E é claro, a gente tem que usar a mesma periodicidade para que a conta dê certo. Então, ao fazer isso, nós vamos encontrar um payout de 53,73%. E dessa forma, o banco pagou, até os nove primeiros meses de 2021, 5,56% do lucro líquido aferido por ele. E isso nos leva, então, a fazer as projeções para o quarto trimestre de 2021. E para fazer essa projeção, o primeiro elemento que nós precisamos é descobrir qual é o lucro líquido do quarto trimestre de 2021. Bem, sabemos que o banco aferiu R$ 11,9 bilhões nos três primeiros meses de 2021. Então, poderíamos simplesmente dividir esse resultado por três e depois multiplicarmos por quatro, porque assim a gente teria quatro partes iguais de lucratividade do banco como uma média para o ano de 2021. Mas ao invés disso, eu apliquei um fator de risco e trago aqui para vocês R$ 3,7 bilhões como lucro líquido projetado estimado. Então, não há garantia sobre isso. Estou fazendo uma projeção, já adicionando um fator de risco para diminuir a lucratividade do banco no quarto trimestre de 2021, embora o banco possa surpreender e oferecer muito mais lucratividade do que essa que eu estou mostrando para vocês. E lembrando que o payout médio do banco é de 53%, também arredondando para baixo, porque vocês viram que era 53,73% na primeira conta que fizemos. Então, se pegarmos os R$ 3,7 bilhões e dividirmos pela quantidade total de ações da companhia, vamos chegar ao lucro líquido por ação. E chegando ao lucro líquido por ação, basta aplicar o payout do banco que é de 53%, arredondando para baixo nesse caso aqui. E fazendo isso, vamos encontrar R$ 0,26 que faltam ser pagos no quarto trimestre de 2021. E esses R$ 0,26 vão corresponder a 1,79%. Então, sabemos aqui que ainda referente ao exercício de 2021, falta o banco pagar R$ 0,26. Só destacando de novo que isto é uma projeção. Pode ser mais, pode ser menos. Então, com base nos cálculos que acabamos de fazer, vamos fazer aqui a análise do ativo Samb3, como eu havia falado para vocês no início desse vídeo, que eu iria basear ele no ativo Samb3. Então, temos a lucratividade que já apuramos, mais a lucratividade prevista, ou seja, estamos falando aqui dos R$ 11,9 bilhões, mais os R$ 3,7 bilhões. E se dividirmos isso pela quantidade de ações totais do banco, vamos chegar a um LPA, ou seja, um lucro por ação, de R$ 2,08. E lembrando o payout que vamos usar de 53%, vamos encontrar então um dividendo por ação de R$ 1,10. E relembrando para vocês, a conta que fizemos é pegar os R$ 2,08 e multiplicar por 53%. Assim, vamos chegar a R$ 1,10. Feito isso, descobrimos que o dividend yield projetado do banco é de 7,6%. Isso considerando a lucratividade dele e o payout médio que ele tem pago para os acionistas. É claro que o banco pode lançar mão de fazer remunerações maiores através de dividendos extraordinários ou pagamento de JCP fora da agenda programada do banco. Então, o que estamos falando aqui é de uma projeção. E com base nessa projeção, podemos aferir que o preço teto de 6% de dividend yield é de R$ 18,33. Então, se o banco realmente entregar a lucratividade por ação de R$ 2,08, fizer um payout de 53%, mantendo assim o seu histórico, garantidamente, um investidor que comprar até R$ 18,33 vai receber 6% de dividend yield. E é claro, estou fazendo aqui uma projeção pessimista. O banco pode, com certeza, entregar resultados melhores do que esse. E como podemos avaliar isso? Bem, trago aqui para vocês indicadores fundamentalistas de Samb3. Lembrando, a cotação de R$ 14,47 que vim mostrando para vocês ao longo desse vídeo está muito mais próximo das mínimas das últimas 52 semanas de R$ 14,21. E assim, reduz o risco de investimento para os investidores que estão pensando em comprar ações do Banco Santander. Lembrando que as máximas das últimas 52 semanas é de R$ 20,44 e o dividend yield dos últimos 12 meses de 9,33%, tendo pago R$ 1,35 por ação. Além disso, o banco vem acumulando uma desvalorização de 27,69%, o que pode indicar um bom momento de investimento para alguns investidores. É claro que tem que entrar na estratégia de cada um. E por isso que eu trago aqui para vocês indicadores de valuation, justamente para que vocês tenham ferramenta para tomar a decisão de vocês. Porque aqui eu trago uma comparação com um segmento exclusivo de bancos para a gente ter a média do mercado. Além disso, também adicionei na comparação o Banco Itaú, o Banco Bradesco e o Banco do Brasil. E começando pelo dividend yield, a média do segmento é de 4,43%. E nessa, realmente o Banco Santander está muito na frente, com 9,33%. E o Banco Itaú, com suas ações ordinárias e Tube 3, está entregando 4,68% na lanterna. O segundo lugar fica com o Bradesco, com 7,99%. E o terceiro, com o Banco do Brasil, com 7,79%. O PL também é um atrativo para o Banco Santander, porque a média do segmento é de 10,89%. E o Santander entrega um PL de 6,68% neste múltiplo. Lembrando que o PL é o preço dividido pelo lucro. Em outras palavras, é quanto o mercado está pagando pela lucratividade do banco. E nesse caso, quanto menor, mais indício tem que as ações estão baratas em relação à lucratividade do banco. Mas nesse quesito, o Banco do Brasil leva a melhor, com 4,80%. Indicando estar muito mais descontado do que todos os outros bancos. Em relação ao preço versus valor patrimonial. E aqui, significa quanto o mercado está pagando pelo valor patrimonial da companhia. Quanto que ela vale de fato. Ou seja, quanto que o banco possui dos seus ativos, menos dos seus passivos. Nesse caso, a média do segmento paga 12% a mais, de uma maneira geral. Mas, para o Banco Santander, está pagando apenas 3% a mais. E para o Banco Itaú, o mercado está pagando 29% a mais. Para o Banco Bradesco, o mercado está pagando 8% a mais. E para o Banco do Brasil, está super descontado com 39% a menos do que ele vale no seu valor patrimonial. Então, nesse aspecto, o Banco do Brasil leva a melhor. E depois, o Banco Santander. E aí, trago também indicadores de eficiência para compararmos aqui. Porque queremos saber, principalmente, a margem líquida do banco. Onde a média do segmento é de 15,43%. Ou seja, para cada serviço entregue de R$100, R$15,43. É quanto efetivamente a média do segmento recebe. Ao passo que o Santander está recebendo 15,42%, um pouco abaixo da média. E os destaques ficaram, principalmente, para o Banco Bradesco, com 25,71%. E depois, o Banco do Brasil, com 16,46%. Mas, o Santander está muito bem. Inclusive, porque o maior banco de valor de mercado hoje, que é o Itaú, está com 14,91%. Além disso, o ROA do Banco Santander é o melhor disparado em relação a todos os outros concorrentes, com 1,72%. Muito acima da média e ligeiramente superior ao Banco Bradesco. Bem, meus amigos, agora eu gostaria de saber a opinião de vocês sobre o Banco Santander. Se vocês estão investindo no banco e o que vocês acharam desse anúncio de dividendos que o banco acabou de fazer. Deixe as opiniões de vocês nos comentários abaixo, porque, com certeza, pode ajudar outras pessoas que estão pensando em investir também. Bem, meus amigos, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. E caso tenha ajudado, peço que vocês deixem um gostei, se inscrevam no canal, deixem suas perguntas nos comentários. E compartilhem esse vídeo para poder ajudar outras pessoas que tentam investir corretamente também. Obrigado pela valiosa atenção de vocês e até breve.